Com o abandono das praças de pedágio no Paraná, a Justiça Federal está cobrando explicações do DENIT. Portas e janelas foram arrancadas e toda a parte elétrica para o funcionamento das câmeras também foi arrebentada. As cabines da antiga praça de pedágio, instalada na BR-277 em São José dos Pinhais, foram completamente destruídas. Neste outro ponto, vândalos tentaram levar as câmeras. A base de ferro, pelo jeito, não aguentou e o equipamento foi deixado no chão. É por conta desse estado de abandono que a juíza da 5ª Vara Federal de Curitiba intimou o DENIT para responder em até 72 horas as providências que está tomando sobre as praças de pedágio desativadas no Paraná. Desde novembro do ano passado, a expectativa do governo do Paraná era que o leilão das novas concessões e a assinatura dos contratos fossem feitos ainda neste ano. Contudo, após mudanças no processo, a probabilidade de que a divulgação dos editais de licitação das concessões seja adiada e, com isso, os leilões sejam realizados somente no ano que vem. Uma decisão de abril do Tribunal de Contas da União também influenciou na probabilidade de atraso, uma vez que ampliou o prazo para análise de plano de outorga do pedágio. A outra preocupação apontada pela juíza federal é em relação ao que vem sendo adotado em termos de cuidado e manutenção das praças de pedágio e seus respectivos entornos, que também foram desativados, especialmente quanto à iluminação, sinalização e segurança. Nesse espaço onde funcionava a guarita, tudo foi revirado, até o portão foi arrancado. Neste aquilo que parecia ser uma grande sala, tudo foi revirado. Parte do teto desabou. Em nota, segundo o Instituto Brasil Transportes, com encerramento dos contratos de concessão, a responsabilidade das rodovias federais retornou ao DENIT, cabendo a ele prezar pela manutenção e conservação das praças de pedágio, componentes do sistema rodoviário no Estado. Em nota, o DENIT informou que até o momento não foi notificado. O que se está pedindo é a conservação daquilo que existe lá, porque vai representar um gasto extra lá adiante, da forma como as coisas estão acontecendo. Esse vandalismo, o roubo do que tem lá por dentro. E também a preocupação hoje é com a situação das próprias estradas. As estradas que estão sobrecarregadas, não há mais o mesmo atendimento que existia anteriormente. Isso é um motivo forte de preocupação do motorista. E aí